Ali atrás, faz o que você, moça? Sou perfumista. Perfumista? Caralho, você fabrica perfume? Eu faço perfume através de uma... Eu trago memória, eu vou partir com uma pessoa, através de uma coisa, eu fiz uma coisa. Você toma ácido, né? Essa explicação só me remete a uma coisa. A memória é olfativa através das cores. Mas é olfativa... Fiquei confuso. Dá pra cheirar o azul? É isso mesmo? Caralho! Aí dá um cheiro de azul. Não ouvi ninguém falando isso, né, mano? Conhece um cara que é cego, né? Você fala, mano, que cor você acha que é essa casa? Tá me cheirando azul. A tinta tem um cheiro, é isso mesmo? Nada a ver, né? Nada a ver. É o céu, essas coisas, né? Aí entrei na sua viagem, tá vendo? Eu sou meio drogado também. Eu já te entendi. Eu já entrei na sua, tô ligado qual é. Aí tem o marrom, é o barro da terra, não é isso? Tá vendo como é? Verde... Perfume da marofa. Inclusive, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Temos aqui alguém nessa plateia hoje, mais velho do que 60 anos? Fala eu, só pra saber. Eu! Caralho, cadê? O cara é mó viril, mano. Quantos anos você tem? Desculpa a indelicadeza. Meia assim. Olha, mano. Meia assim, como é que você chama? Olha o Zé Carlos. Olha o Zé Carlos, mano. Caralho, Zé. Famoso chupacu do bar. Zé Carlos é foda. Ô, Zé, só foi foda, hein, mano. Que da hora. Ele é ativo, né, o Zé? Ô, Zé Carlos, deixa eu fazer uma pergunta pra você. O que que você... O que que você faz hoje melhor do que você fazia antes? Não é sério. Eu acho sério. O Zé é muito teatral, né? Tudo bem, amigo? Quantos anos você tem? Desculpa a indelicadeza. Meia, meia. Olha que bonitinho. Parece o Fagundus, você. Ah, tem que ficar com o pé aqui. Olha, parece... Me sinto Van Halen aqui. Que da hora, mano. Me fala uma coisa. Como é que você chama? Como? Elfo. Não, fala de novo. Desculpa. Elvo. Elvio. Elvio. Que nome doido, hein, mano? É tipo um Elvis brasileiro mesmo. Elvio. Caralho, o seu Elvio. É, me fala uma coisa que você faz hoje melhor do que você fazia antes. O que você acha? Tomar vinho também. Tamo junto, Elvio. Me ensina um truque para aprender que o vinho é bom. Eu aprendi o da garrafa. O senhor sabe da garrafa? Que quando o fundo é fundo, tá ligado? É, tem um truque que eu aprendi. Quando você dá uma dedada na garrafa... É meio escroto, mas é verdade. Se a garrafa é funda, o vinho é bom. Não é isso? Não vai? Eu já enfio a rola logo, né, Elvio? Eu não boto o dedo. Eu vou direto com a rola. Qual o seu truque, seu Elvio? Vinho de colônia? O que é isso, mano? O cara bebe o shampoo, né? O cara toma um... Ela toma no shampoo, o Gutiê, é aqui. Ninguém questiona, porque deixa louco também, né? Perfume tem álcool. Ah, o vinho de colônia é o vinho italiano, é isso mesmo? O vinho novo é o vinho de mesa. Não entendo porra nenhuma. Todo vinho pra mim tá na mesa, né? Não tem nenhum vinho que o cara serve na cadeira. Fala, amigo, bebe aí. Isso aí é um vinho de cadeira, viu? Pra você tomar. Eu não entendo porra nenhuma. Eu tenho a puta vergonha de conversar com o Elvio. Tem alguém aqui mais novo que 20 anos de idade? Vamos ver. Pra fazer um contraste. Você, tudo bem? Como você chama? Quantos anos você tem, Juliana? Oi? 15, não era pra estar aqui no bar, né, Juliana? Tá com a mãe? Tá com a mãe? Tá com a mãe. Beleza. Tomando coquinha, tô vendo de boa. Ju, fala uma coisa pra mim. O que você faz hoje que você fazia melhor do que quando você tinha 80 anos? Tá vendo? Essa interação não tá pronta. O que você acha que você faz muito bem hoje? Andar de patins. Bela resposta. Eu amei a sua resposta. Elvio, curte o patins? Já andou de patins, Elvio? Nunca andou? Rollerblade. Da hora, mano. E você anda onde de patins? Caralho, eu tô, né? Uma cascata. Você anda onde de patins aqui em Balneano? Aonde? Atalaia? É um bom lugar, né? Ela é traficante, viu, mãe? Leva a droga pro Arung de patins. Se liga na sua filha, hein? Levando as drogas. Só o Elvio lá tomando um vinho. Fingindo que tá tudo bem. Chega o patins ali. Só intercepta aí, pessoal. Tá aqui. Da hora. Obrigado por ter vindo, viu? 15 anos. Que da hora. Uso o TikTok, né? Não? Olha, mano. Que aplicativo você usa? Instagram mesmo? Ah, querendo se enturmar com nós. Muito bem. Muito obrigado. Olha só, deixa eu fazer uma pergunta. Temos alguém aqui hoje na plateia que tem mais idade do que 60 anos? Vamos ver. Alguém fala. Eu. Ali atrás tem um? Aqui tem o Igor. Aqui na... Quantos anos tem aí? Oi? Quantos anos tem? 69. 69. Como é que você chama? Verônica. Oi? Verônica. Verônica. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. O que você acha que você faz hoje melhor do que o que você fazia antes? Nada. Pouco de incentivo aí pro jovem. Aprendam com a Verônica. Tá vendo? Tem alguém aqui mais novo que 20 anos? Só pra saber. Mais novo que 20. Aqui uma galera. Você. O que você faz hoje? Muito bem. Videogame. Promissor. Que jogo que você curte? FIFA. Que vergonha do caralho. Eu também, mano. Ultimate. Puta também. Você tem algum jogador craque? Comprou agora. Então eu sou melhor que você. Sou muito competitivo no FIFA. É o hábito que eu tenho. Eu jogo com um monte de cara da sua idade. Quantos anos você tem? 15 anos, mano. Eu tinha um rival. E eu achava que o cara tinha a minha idade, sabe? Porque ele tinha um bagulho que modificava a voz. Filha da puta. E a gente se xingava. Eu adorava fazer isso. Fazia gol nele. Chupa otário. Chupa você. Aí um dia entrou o pai dele na sala. Filho. Para de jogar essa merda desse FIFA. Você nunca vai ser ninguém na vida. Você tem que estudar. Que amanhã tem geografia. Aí o moleque. Eu falei. Ô mano. Quantos anos você tem? Ele falou. Sete. O nome dele era Pedrinho, cara. Aí eu fui racional. Pensei. Falei, mano. Chupa Pedrinho, otário. Papai veio aqui, né? Seu merda. Você nunca transou. Rombadinho. Pedrinho também? É você, Pedro? Quantos anos você tem? Sete e treze. É meio delicada essa pergunta, né? Estou começando essa interação agora. Não sei se... Uma pergunta para você. Qual o seu nome? Alfredo. Um nome de senhor mesmo. Alfredo é muito bom. Ô, seu Alfredo. O que você acha que você faz hoje melhor do que você fazia antes? Dormir. É uma dormida boa. É o que sobrou, Alfredo. Puta merda. Mas não rola não. Peraí, Alfredo. Nada rola. O filho dele está do lado, né? Dormir. Dormir, né, Alfredo? Espera o filho dormir. Eu já cruzei seu pai na night, mano. O Alfredo dando o rolê. O Alfredo. Dormir, mas, né, valoriza mais o sono, né, Alfredo? Agora tem que cuidar de uma cadelinha. Cuidar de uma cadelinha. Não fala assim dela, Alfredo. Eu sei que você... Uma cadelinha mesmo, de verdade? Por quê? Quem é quando... Puta, sacanagem, o filho fez isso. Deu uma cadelinha para você cuidar? É isso mesmo? Ah, mas é... Você gosta, vai. Eu estou vendo que você gosta. Ele gosta da cadelinha. Cuida da cadela e dorme. O Alfredo é muito bom. Está vendo, mano? É um cara muito do bem. Cuida da cadelinha e dorme. Muito fofo, seu Alfredo. E você? O que você faz? Quantos anos você tem? Desculpa a pergunta. 64. 64. O que você acha que você faz hoje melhor do que antes? Estou pedalando legal. Pedalando legal? Fazendo cicloturismo, que eu não fazia quando eu tinha 40, bem. Caralho, mano. Olha, uma hora meio errada, né? A minha articulação pode foder agora. Não tem impacto, né? É que você ainda não caiu. Espera. A hora que você cair, você vai virar um Alfredo. O cara vai cair numa lombada, vai voltar no show. E aí, o que você faz de melhor? Olha, eu dormi mesmo aí. Cuidado da cadelinha. A hora que você faz de melhor, você vai virar um Alfredo. Eu vou virar um Alfredo. Obrigado.